Trabalho muito pra me ter tudo o que eu quero Veja só o que me fizer, veja a minha situação Nasci na lenda, eu fui parado por um bandido Que entrou no carro comigo e uma arma me apontou Dentro do carro tem três caixas de cerveja E um vinho tinto de mesa que eu comprei para tomar Oh seu bandido, por favor me deixe em paz Leva tudo o que eu tenho e os meus bens material Oh seu bandido, ouça o que eu vou lhe falar Se quiser beber comigo, pão e assim brilhará Oh seu bandido, ouça o que eu vou lhe falar Só deixa a cerveja e o vinho, com o carro forte que leva Trabalho muito pra me ter tudo o que eu quero Veja só o que me fizeram, veja a minha situação Nasci na lenda, eu fui parado por um bandido Que entrou no carro comigo e uma arma me apontou Dentro do carro tem três caixas de cerveja E um vinho tinto de mesa que eu comprei para tomar Oh seu bandido, por favor me deixe em paz Leva tudo o que eu tenho e os meus bens material Oh seu bandido, ouça o que eu vou lhe falar Se quiser beber comigo, pão e assim brilhar Oh seu bandido, ouça o que eu vou lhe falar Só deixa a cerveja e o vinho, com o carro forte que leva Oh seu bandido, ouça o que eu vou lhe falar Se quiser beber comigo, pão e assim brilhar Oh seu bandido, ouça o que eu vou lhe falar Só deixa a cerveja e o vinho, com o carro forte que leva